O Gustavo trabalhou 25 anos no mercado financeiro tradicional, era diretor de banco até 2015, saí e montei uma fintech, e ali foi quando eu comecei a entender um pouco essa transformação que cripto, bitcoin e blockchain estavam trazendo. Eu tive os primeiros contatos lá em 2016, 2017, fazendo muita arbitragem de onshore offshore no Brasil. Naquela época, os spreads eram 20% entre onshore offshore de bitcoin, era um negócio enorme, tinha pouco conhecimento. Era difícil você entender e ir atrás até de conhecimento, você não tinha onde saber, o conhecimento era muito passado pelos programadores que faziam uma didática ruim. Então, era difícil você entender o que era, mas eu consegui navegar ali, fui indo e entrei nesse mundo. Fast forward para hoje, eu tenho várias iniciativas que eu encampo dentro do que eu chamo do guarda-chuva da Fintrender. Então, a Fintrender é um YouTube onde eu tenho entrevistas semanais e algumas lives sobre alguns assuntos relacionados à tokenização, a cripto, a inteligência artificial, sobre esse mundo de inovação de modo geral. Eu tenho a Fintrender.com, que é um site onde eu escrevo toda semana sobre o mercado e tenho uma newsletter também. Tenho um livro que eu lancei no Kindle sobre a tokenização do dinheiro há pouco tempo atrás. Estou falando com a editora, provavelmente por maio, a gente já deve ter o lançamento na editora, com toda aquela em papel, até para quem gosta de ler livro em papel. Então, sou um dos mentores do programa de inovação na Fenasbac, que é o Lift, o Next, no caso o meu, o Next. Então, você tem várias coisas aí, vários papéis que eu acabo tendo nesse mercado. Gosto muito de estudar e esse é um mercado que é impressionante, a quantidade de coisas novas, a quantidade de coisas que você tem que... que você que gosta de estudar e gosta de pesquisar, que nem eu gosto, encontra, porque todo dia tem alguma novidade. Então, assim, acho que é... E esse aqui, claramente, é aquela frase do Einstein, que quanto mais... Como é que ele fala? Quanto mais eu estudo, menos eu sei que eu sei. Então, assim, acho que é um pouco isso. Cada vez que você vai estudar, você separa com um texto, começa a ler uma coisa, você começa a ter mais curiosidade, você começa a sair e é um negócio que é muito legal do ponto de vista de ter coisas para estudar, ou coisa para entender o tempo inteiro. Então, assim, o Gustavo hoje, se for fazer um resumo, é um cara que acompanha muito a parte de cripto, tanto na parte de preço, né? Meu background sempre foi de trading, né? Eu era de usuaria, muito tempo. Então, assim, acompanha a parte de preço, a parte de investimento aí nesse mercado, mas também uma visão um pouco de infraestrutura de mercado e como é que essa transformação está transformando a nossa vida, o nosso dia a dia.